Aqui no Teatro Municipal, estou ao lado do querido Luiz Caldas, dispensa apresentações, né Luiz, há anos na estrada, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa reunião, né, de grandes artistas, às vezes que não se vêem muito, né, e aproveitam um acontecimento como esse, né Luiz? É, é o prêmio mais importante da música no Brasil, né, é muito legal porque abrange todos os estilos, tudo que tem sido feito no ano passado, o ano que vem as pessoas vêm pra cá pra poder concorrer. Eu estou no terceiro ano indicado, entendeu? Pra mim é uma honra muito grande, estou mais do que feliz, como você disse, é muito bom que a gente encontre os amigos. Ô Luiz, você é um artista guerreiro, né, você tem lançado trabalhos simultaneamente, eu não sei se você continua, perdoa minha, minha, eu não sei se você continua mês a mês lançando... Estamos no quinto ano já, são 65 discos lançados com 700 músicas inéditas. Bem diferente daquele ritmo dos anos 80. Não, é música mundial, eu estou mapeando, vamos dizer, os estilos de música existentes no planeta. E é um projeto muito bonito, é legal, é de graça, é só acessar www.luizcaldas.com.br E baixar o disco, sei lá, você vai encontrar heavy metal, ópera, jazz, funk, axé music, rock, lambada, o que você imaginar. Você falou em axé, só pra gente encerrar, você falou em axé, há pouco tempo teve esse documentário do axé, né, que você participou, inclusive. As pessoas escutem muito. Quem foi o precursor do axé? Que logicamente a massa fala, Luiz Caldas, Sara Jane, hoje em dia muita gente fala Daniela Mercury, enfim, né. O que você pensa a respeito disso, Luiz? E do movimento em si, né, que é lógico que você foi precursor. Ah, o movimento é maravilhoso e continua a estar vivo, porque enquanto houver festa, enquanto houver alegria, vai existir axé music. E quanto a esse lance de quem foi ou quem não foi, a história está aí pra contar. Agora, quando que vai ter o Luiz Caldas aqui no Rio de Janeiro? Com fé em Deus, eu acho que no verão a gente vai fazer alguma coisa aqui. Opa, tamo junto. Valeu, obrigado, Luiz.